Você quer começar seu canal da ARK, mas está em dúvida sobre qual nicho seria melhor. E é complicado mesmo, com muitos youtubers aí criando vídeos com capas dizendo que dá pra ficar rico, milionário, usando um chat de EPT e criando conteúdos automáticos, só copiar e colar e usar uma voz de inteligência artificial. Eles ensinam qualquer coisa básica ali com base em canais que deram certo antes mesmo de existir esse boom do chat de EPT. Ah, sinceramente, é só você parar e pensar um pouco, né? Você vai ver que ninguém ficou rico fazendo isso ainda, mas ensinam como se tivesse ficado. Eu uso um método que eu acredito que seja a melhor forma pra você decidir o seu nicho, o método PHL, onde você alinha sua paixão, a habilidade e o lucro pra criar um canal sólido e duradouro. Um canal com a sua cara, sua alma, que realmente vai trazer muitos inscritos e você vai conseguir monetizar muito mais rápido que copiando e colando fórmulas mágicas. Veja esse método aqui no meu canal e se inscreva para aprender mais sobre canais ARK. O link com esse vídeo está no comentário fixado. Bora começar seu canal?